de audiodescrição, senão vai ficar muito longo. Mas quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos novamente em mais uma noite aqui de Educação Física Adaptada à Inclusão. E hoje a nossa temática é voltada para a deficiência visual, para que a gente possa ter a facilidade de adaptar mais ainda as nossas aulas para as pessoas com deficiência visual. Nós sabemos que a deficiência visual é um comprometimento parcial ou total do sentido visual. É considerado pessoa com deficiência visual, aqueles que não conseguem ter a visão corrigida ou melhorada após o clientes, ou tratamento clínico ou cirúrgico, há basicamente mais de 285 milhões de pessoas tendo deficiência visual. No Brasil, cerca de 16 milhões, mais ou menos, isso no último sexto, que foi lá para 2010 e 2011. Acreditamos que tinha muito mais hoje em dia. É muito importante a gente saber como funciona a nossa estrutura ocular para que a gente possa compreender como é que tem esse débito e como é que se aparelha e se desenvolve. A gente sabe que as estruturas e as funções dos óbvios são muito complexas e, ao mesmo tempo, são frágeis. E cada olho se ajusta constantemente à quantidade de luz que deixa entrar. Então, a luminosidade auxilia a focar os objetos próximos e afastar e aí vai gerar imagens contínuas que são transmitidas, retransmitidas ao cérebro de forma instantânea. Nós sabemos que nós temos seis músculos, na verdade, sete músculos que movimentam o olho. Nós temos o músculo reto superior, o músculo reto inferior, o reto medial, o reto lateral, o oblíquo superior, o oblíquo inferior, e a gente tem o levantador de pálgama que abre mais essa pálgama. A gente recebe, então, essa luminosidade, ela chega até os nervos ópticos, que são os canais que vão direto para o cérebro, para poder codificar. Os neurônios sensitivos levam essa imagem, essa luminosidade dos nervos ópticos, e pela via aferente, leva para o cérebro codificar. A via eferente vai realizar qualquer tipo de movimento ligado por esse fotorreceptor, nessa fibra nervosa, e aí vão ser desenvolvidas a visão. No caso da deficiência visual, nós vamos ter o comprometimento ou congênito ou adquirido. É muito importante que a gente tenha essa noção, principalmente na nossa anamnese, do que a pessoa que nasce com a deficiência visual tem todo um procedimento desde a sua infância. Já a pessoa que adquire a deficiência visual ao longo do tempo, é outro tipo de desenvolvimento que a gente vai desenvolver alguma didática. É importante a gente ressaltar alguns tipos de causas, e as causas tanto congênitas quanto adquiridas vão ser basicamente estruturadas ou se a pessoa tem uma prematuração e pode acontecer uma retinopatia, uma catarata ou um glaucoma, que pode ser tanto congênito quanto adquirido. A gente entende que o glaucoma é aquela questão da turvação progressiva, a pessoa vê uma visão mais borrada. Já no glaucoma congênito ou também adquirido depois, a gente vai ter uma pressão no nervo óptico, esse comprometido, comprometendo esse nervo. E aí a gente vai ter outras questões, de degeneração ou atrofia. Nas causas adquiridas, acontece o descolamento da retina, às vezes também causado por alguns traumas oculares, acidente de arma de fogo, automobilístico, doenças como diabetes, meningite, e até a própria degeneração sedil vai ocorrendo. É importante a gente ressaltar algumas classificações para nós, que somos professores. A classificação esportiva, que vai desde o B1, que é a ausência total da percepção de luz, no caso, consegue reconhecer uma forma de uma mão ou dessa distância de uma mão, algum voo. Acredito que a Eli está nesse quesito agora, nesse momento, depois ela vai falar com a propriedade. A B2, você já tem uma acuidade visual de qualquer objeto que a gente enxerga tranquilamente a 60 metros de distância, essa pessoa que é B2, ela precisa estar aproximadamente a 2 metros, bem próxima para poder enxergar esse mesmo objeto. E o campo visual periférico que a gente tem, no caso do B2, é 5 por 5 graus. Já no B3, a acuidade vai até mais ou menos 6 para 60 metros. O que eu enxergo a 60, pode chegar a alcançar a 6 metros. E o campo visual vai até 20 graus de amplitude. Na classificação pedagógica, a gente vai dividir em pessoa cega e baixa visão. A pessoa cega vai ter a necessidade do método Braille, a pessoa com baixa visão, com impressos à tinta, com alto relevo, mas com uma fonte maior. É importante que a gente tenha na nossa academia, na nossa escola, se a gente puder, uma tarja na parede para poder ter uma compreensão de volume, de profundidade. E a acessibilidade é fundamental em todos esses casos, tanto na linha guia, o piso alerta, ou algumas adaptações que o esporte pode proporcionar de colocarmos algumas linhas em alto relevo para poder facilitar. Porque a nossa didática, e aí eu vou com certeza consultar nosso querido professor Gilmar, que está aqui com grande excelência, porque trabalhou muito tempo com orientações também, mobilidade, é professor de educação física, que tem a deficiência visual, já foi atleta, inclusive, de ponta na seleção brasileira de golbol, é muito importante dois quesitos. Primeiro, essa questão da oralidade, da audiodescrição. A audiodescrição é fundamental, meus queridos, porque através da audiodescrição eu vou conseguir orientar qual tipo de exercício eu quero dar, qualquer tipo de explicação eu vou querer fornecer, e durante os eventos é importante que eu esteja alguém realizando a audiodescrição para a pessoa ter uma inclusão propriamente dita. Então, eu não vou mostrar propriamente o movimento. Para nós é difícil, a gente é muito sinestético, professor de educação física. Eu tenho que explicar, atenção a todos, elevação dos braços, acima da cabeça, entrelaça os dedos, palma da mão para o teto. Então, eu estou fazendo um primeiro alongamento aí de braço. Costumamos fazer esse exercício logo no começo de aula. Então, eu tenho que falar o que eu vou fazer. É um exercício bacana para a gente desenvolver. Já começamos a aula assim, propositalmente. E outra questão é o desenvolvimento tátil, de eu fazer junto com a pessoa, de eu pedir todo, com muita cautela, tocar na pessoa para auxiliar o gesto motor da pessoa. Então, num planejamento, numa apresentação, eu preciso explicitar que eu tenho técnicas que vão tocar no corpo da pessoa, no braço, ou seja, na perna, para facilitar o momento. Principalmente se for criança, a gente precisa tomar um cuidado maior ainda, falar com os responsáveis, que não é qualquer criança que a gente pode ficar tocando, que a gente pode ser mal interpretado. A outra maneira é da pessoa me tocar. Eu falo isso com propriedade, porque a felicidade de ter a experiência de trabalhar com alunos com deficiência visual, e a capoeira tem movimentos muito complexos. E para eu ensinar, muitas vezes, por exemplo, Luiz Patrick, vocês vão conhecer mais para frente, Luiz Patrick faz bananeira, pião de mão. Para eu poder ensinar ele, eu tanto deixei ele parado na parede, fui consertando a postura dele, quanto ele tocou na minha postura. Eu fui falando, Patrick, toca na minha mão, percebe como meus dedos estão bem afastados, presta atenção no cotovelo, sente o cotovelo estar estendido, não estar flexionado. O Patrick tentava fazer bananeira com o cotovelo flexionado, era muito mais difícil. Até o próprio abdômen contrai a posição da perna. Então, a gente dava essas dicas, até a pessoa tocar. Mas, claro, com muita cautela, com muito cuidado. Essas são maneiras para a gente facilitar o processo de ensino-aprendizagem. A gente servir como visão disso. Mas, para a gente poder valorizar ainda mais uma aula que está recheada de pessoas maravilhosas, eu queria apresentar primeiro a Elisângela. A Elisângela é uma aluna que tenho há muito tempo, hoje é minha amiga pessoal, uma pessoa carismática, parceira. Infelizmente, sofreu muito com a sua infância em algumas escolas regulares. E aí, depois, conheceu o Lar das Nossas Celas e teve um desenvolvimento melhor. Nessa pandemia, houve um pouco de desgaste, por não ter o Lar, não ter as nossas aulas, não ter os prêmios. Mas, aos poucos, ela veio frequentando algumas aulas com a gente online. Mas, inclusive, tem uma surpresa. Ela era para estar ou na classe de vocês, ou numa classe acima de vocês. Porque ela frequentou a FEPs, só que, infelizmente, faltou um pouquinho o discernimento de alguns colegas que não entenderam o procedimento de ensino-aprendizagem melhor para ela. E a Elisângela é essa pessoa maravilhosa. Antes de passar a palavra para ela, vou apresentar o casal maravilhoso de amigos que tenho, que começou a nossa aula em alto astral, que é a professora Cláudia, que é o psíquico pedagoga, e seu marido, que é o meu irmão, meu amigo, o professor Gilmar, professor de educação física, como já apresentei, foi atleta da Seleção Brasileira de Golbol, foi técnico de Golbol, professor, também de orientação e mobilidade. E hoje eles têm um projeto maravilhoso, que é o ProMai, que eles vão falar no momento da fala deles. Então, primeiro, vou pedir licença ao professor Gilmar e à professora Cláudia passar a palavra para a Elisângela. Vou pedir para ele tocar na tela dela para abrir o áudio, porque a gente teve que cortar o áudio de todo mundo. Ele vai abrindo o áudio, vai se apresentando para poder contar um pouquinho da sua história. queria que você falasse rapidamente da sua infância e já partisse para quando você conhecer o lar das nossas cegas e o efeito do esporte para você. Muito obrigado a todos que estão presentes. Boa noite a todos. O meu nome é Elisângela, como profissão já citou. E assim eu vou contar rapidamente um pouco da minha história. Bom, gente, na minha infância eu sofri muito bullying, porque eu nasci com catarata congênita e foi retirado o cristalino das duas vistas. Então, dos dois anos até os seis anos, eu passei por três cirurgias. Uma na direita e duas na esquerda. Aí tudo bem. Então, quando foi mais para frente, já no ano de 2006, aí eu continuei com uma baixa visão. No ano de 2006, eu tive o descolamento de retina, aonde eu perdi parcialmente a visão. De começo, o médico falou que tinha sido total. Só que como eu passei por mais cinco cirurgias, então eles conseguiram recuperar a visão. Só que eu fiquei com uma baixa visão. E com o passar do tempo, eu fui perdendo gradativamente essa visão. Aí depois eu entrei no lar das moças cegas, onde eu conheci o Gilmar, o mestre Márcio. E o tanto é que o meu professor de mobilidade foi o Gilmar. Foi o Gilmar que me deu aula de mobilidade. E depois eu entrei na capoeira. Só que assim, eu levei um susto porque foi um momento assim. A diretora me chamou e falou assim, olha, você vai entrar na aula de capoeira. E eu levei um susto porque eu falei assim, eu perguntei para ela o que era a capoeira. Ela falou assim, olha, vai vir um professor, ele é um excelente professor, e você vai entrar na aula dele. Mas eu fiquei pensando assim comigo, como que eu faria a aula, né? Aí eu entrei na aula, e a medida que ele ia, como que ele dava aula para a gente era muito interessante. Ele começou a dar aula para a gente, por exemplo, o nosso parceiro era as cadeiras. Então, ele nos localizava, a cadeira ficava na nossa frente, e ele explicava cada movimento que era para a gente ser feito, por exemplo, queixada, a bênção, tudo com a cadeira. Então, vocês imaginam, a nossa perna tinha que passar por cima da cadeira, ou até em frente. E... Era assim as aulas dele, e eu vou explicar uma coisa para vocês. Tem duas senhoras que estão lá, que é a Fátima e a Dona Azuleyka, elas já são de idade, gente. A Dona Azuleyka, ela já tem uma idade, já bem avançada. E o tempo que o professor estava lá é o tempo que elas têm de capoeira. Já tem um pouco mais de 10 anos. Então, assim foram momentos maravilhosos. Inclusive, eu fui voluntária do professor no Lar das Moças Cegas, quando ele fazia aula de capoeira. Fui voluntária de um... de um aluno dele, o Marcos, no Átrio. e a capoeira, ela tem me proporcionado, assim, muito otimismo. À medida, assim, que eu ando, assim, eu percebo que, no meu andar, modificou muita coisa, sabe? Eu acho que trouxe mais alegria para mim. Então, assim, eu sou muito feliz em fazer... Emy, desculpa só te incomodar. Oi? Enquanto você está falando, eu estou passando umas imagens suas das capoeiras, só em termos de audiodescrição. Tem uma foto que você está entrando com a calça da capoeira branca, camisa verde, de óculos escuros, um cabelo bem legal, que você fazia aquelas tranças, e está indo jogar a capoeira com o Braulino, aquele nosso aluno. O mestre Parada está na roda. Foi uma roda no calçadão lá perto do Canal 3, há muitos anos atrás. Acho que há uns 10 anos atrás. Agora eu vou passar uma outra foto, que é você jogando com a saudosa Luciana, que era cadeirante, nossa aluna, lá no Lar das Moças Cegas. Está levantando a perna, ela está esquivando, e acho que foi no batizado do Lar das Moças Cegas, se não me engano, em 2011, por aí. E a última foto é a gente, eu e você, no mercado municipal, numa apresentação. A gente está agachando e estou te dando as instruções da roda, como é que é. O Bruninho está na tabaca, a Manuela era pequena, o Emerson, o Braulino. Só para você lembrar um pouquinho. Pode continuar, Flávio. Tempos bons, gente. Mas, assim, a capoeira, eu amo a capoeira. E, assim, para finalizar, eu não tenho o cristalino das duas vistas, eu não, eu tenho descolamento de retina e tenho glaucoma. E eu moro longe, eu moro no joque e, às vezes, quando eu, às vezes, não, não, né? Quando eu preciso ir nos eventos, eu vou sozinha. Eu pego o ônibus e eu não erro lugar. Porque, quando eu tive aula com o Gilmar, ele ensinava para a gente o seguinte, que a gente tem que prestar muita atenção conforme o ônibus vira. Se é para a direita, se é para a esquerda, prestar muita atenção no piso tátil do ônibus, né? o que ele vai fazendo e isso eu aprendi. Foi algo que eu aprendi. Porque eu tinha visão, eu perdi e, quando eu perdi, foi que eu aprendi, assim, muitas coisas. Então, assim, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. O que não há no meu ditado é a palavra reclamação. E nem o porquê, nem para quê. Eu simplesmente só posso falar que eu sou feliz e que tudo o que aconteceu na minha vida, sabe, tudo o que eu passei foi simplesmente para um aprendizado e, para mim, hoje, me tornar uma pessoa mais madura. É isso. Elisângela, que coisa linda, maravilha. Muito obrigado pelo carinho. Acho que o Gilmar também deve estar emocionado de ver você falando com tanta propriedade. muito obrigado, viu, minha irmã? Quero que você continue aí com a gente para depois ouvir o comentário dos nossos futuros educadores, tá bom? Professor Gilmar e minha querida Claudinha, esse casal maravilhoso que faz um trabalho lindo em algumas feiras e alguns eventos, sem palavras para agradecer a nossa parceria. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Gil, conta um pouquinho aí do seu desenvolvimento, mesmo como criança, com a deficiência visual, como é que chegou no lar das moças cegas, o seu desenvolvimento para o esporte, até conhecer essa sua companheira fantástica aí e um hoje ajudar o outro, o que é mais bonito. Por favor, a vontade. Boa noite a todos. Na verdade, coincidentemente, o meu problema visual é parecido com o da Elisângela. Eu também nasci com catarata congênita. Com cinco anos, eu sofri três cirurgias, das quais, infelizmente, uma, o médico acabou atingindo a córnea do meu olho direito, né, e aí, acabei perdendo de vez a visão do olho direito e do olho esquerdo. Eu continuei com uma baixa visão, encoberta pela catarata. o médico ainda queria mexer, mas como meus pais haviam visto, né, o que tinha acontecido com a visão do olho direito, o olho do direito, então, eles não quiseram deixar mexer no olho esquerdo. Então, eu fui encaminhado desde criança, né, para as instituições, no caso, Larga das Mocas Cegas. Também, aprendi, fui alfabetizado pelo sistema Braille, lá no Cleóbulo, também tive um aprendizado um pouco, tanto conturbado, mas nada disso, né, impediu que eu continuasse, que eu tivesse ali, né, a força de vontade de poder aprender, de poder, de repente, ser, né, provar para mim mesmo e provar para aqueles que estavam próximo de mim que eu era capaz. E, na minha adolescência, eu conheci, tive que passar por alguns tratamentos psicológicos, a profissional de psicologia, na época, me encaminhou para o doutor Boat, né, que me examinou e resolveu mexer na minha visão do olho esquerdo e, depois, que ele fez mais duas cirurgias, eu consegui enxergar um pouquinho melhor, né, então, eu conseguia enxergar o rosto das pessoas, conseguia atravessar a rua, vendo os carros à média distância, conseguia ver a fiação nas ruas, coisas que eu não conseguia ver antes, então, foi um motivo, assim, de bem, de uma felicidade bem grande para mim, até o momento que eu voltei ao Mar das Moças Cegas para aprender uma profissão, né, para poder me capacitar e ter condições de ser inserido no mercado de trabalho, lá eu fiz bastante cursos, fiz bastante amizade, conheci muita gente, passei por todo o processo processo de reabilitação pelos quais os nossos alunos lá também são inseridos, trabalhei oito anos na administração da instituição de auxiliar de escritório, né, e ao longo desse tempo todo, sempre envolvido com esporte, né, o Lar das Moças Cegas sempre apoiou muito essa questão do esporte, primeiro com o futsal, depois de um tempo com o golbol, né, o futsal acabou não dando certo e o golbol foi algo que realmente pegou lá na instituição, porque o professor Danilo na época foi até o Instituto Benjamin Constant no Rio de Janeiro, trouxe o golbol para nós, nos apresentou e o golbol foi bem legal, foi bem interessante, porque a gente também conseguiu incluir as meninas nas atividades físicas, na atividade física e aí montamos uma equipe e essa equipe, ela durante aí até hoje, vamos dizer assim, mais ou menos nos 20 anos, né, a gente tem uma equipe boa, né, que participa de vários campeonatos, né, que participa de várias competições e a gente trouxe, né, bons resultados de expressão e eu, né, era um sonho que eu tinha de ser um jogador de futebol, mas por causa, né, da minha deficiência eu não consegui, mas isso eu consegui realizar com o golbol, né, inclusive estou até aqui com a bola do golbol nas minhas mãos, né, e por meio do golbol eu viajei, né, consegui participar da seleção brasileira, né, durante dois anos, também, né, e juntamente com os colegas lá no Nardas Moças Cegas, a gente trouxe vários títulos de expressão para a nossa região, né, jogando no LMC, depois no Santos Futebol Clube, e em 2010, infelizmente, na competição de golbol, eu acabei tomando duas boladas que ocasionou o descolamento de retina, que, desde 2010 até então, eu venho perdendo a visão gradativamente. Hoje, já realmente não enxergo praticamente nada, só vulto e claridade, não consigo definir cores nem formas, por causa disso, eu também tive que me aposentar, né, durante esse tempo eu entrei na faculdade, comecei a fazer o curso de pedagogia, mas, depois, eu fui orientado a passar para o curso de educação física, porque eu já estava envolvido no esporte, e também tinha a ver com a atividade que eu queria trabalhar, que era orientação mobilidade com os alunos na instituição, fiz educação física na Unimonte, foi muito legal, foi muito bacana, muita amizade, tive apoio dos professores, a universidade também não tinha os recursos adequados para poder me ajudar, mas isso não impediu que eu continuasse, que eu tivesse ali empenhado, juntamente com os professores que me ajudaram bastante, os coordenadores do curso, reconhecendo a dificuldade de não ter acessibilidade na época, mas a gente conseguiu se superar, me formei, depois eu fiz mais uma outra faculdade de teologia, e eu trabalhei 15 anos reabilitando pessoas com deficiência visual na instituição, inclusive a Elisângela foi uma das minhas alunas, ela foi uma grata surpresa, chegou lá na instituição muito triste, deprimida, angustiada, sem saber o que fazer para o seu futuro, sem enxergar, e dali a gente conversando bastante, a gente empodera os alunos, a gente capacita os alunos, não só eu, como outros profissionais, todo um conjunto trabalhando para a melhora do aluno, ela também quis, ela se esforçou, muito dedicada, muito comprometida, muito envolvida com a causa, ela conseguiu se formar nos vários cursos pelos quais ela participou, depois se tornou voluntária, então ela depois se superou, então, além dela conseguir se reabilitar, se capacitar, ela se superou, quando a gente chega nesse patamar de poder ter essa oportunidade de praticar esporte, então ela chegou nesse patamar de superação, então, da mesma feita, acontece também com diversos outros colegas que chegam abatidos, sem perspectiva nenhuma de continuar, e a gente foi ajudando ao longo desse tempo, e a importância do profissional de educação física, porque eu tive profissionais de educação física que me empoderaram, que me ajudaram, que sempre acreditaram no meu potencial, e que nunca impediram que eu pudesse experimentar novas experiências, isso desde a educação física escolar até na instituição e também na universidade, eu nunca fui podado, não foi a minha deficiência que me impediu de poder viver essas experiências, os colegas também me ajudaram, mas como vocês são futuros profissionais, peguem esse bom exemplo, eu tive muitos bons profissionais que nunca me deixaram a desejar, nunca me deixaram na mão, e eu segui esse bom exemplo desses profissionais, desses professores que eu tive, porque eu também fazia da mesma forma com os meus alunos, eu nunca desisti do aluno, eu sempre tive muita paciência, muito cuidado, muito carinho para poder lidar com eles, e o fruto a gente colhe, e o fruto eu posso dizer que a Elisângela é um exemplo que o professor Márcio também pode dizer com bastante propriedade, eu também sou um exemplo de que? De professores comprometidos com a causa, responsáveis que nunca desistiram de poder tentar fazer com que a gente tivesse uma qualidade de vida melhor. Que beleza, Gil, maravilhoso, irmão. Mas me fala uma coisa, como é que foi conhecer essa querida parceira aí do seu lado, que história linda de amor, poxa vida, conta para a galera, vamos fazer uma novela das sete agora, vamos? Não é novela mexicana não, né? A Cláudia, eu também tenho um envolvimento com a música, a música sempre fez parte também da minha vida, já sou músico há mais ou menos 25, 26 anos, da orquestra, da igreja, e toco em bandas, toco em conjuntos musicais, então a música sempre fez parte da minha vida. E em 2010 eu entrei num projeto chamado ProMove, projeto Música Transformando Vidas, e em 2013, 2014, foi quando eu conheci... Oi? E a Deficientes, né? É, não, na verdade era um projeto que tinha deficientes, mas também existiam pessoas que enxergavam, né? E que colaboravam com a gente que estava lá. E a Cláudia foi uma dessas pessoas em 2013, 2014, nós nos conhecemos nesse projeto, né? Depois, em 2018, aí ao longo desse tempo a gente foi se ajudando, a gente foi tocando junto, em 2018, aconteceu me separar da minha ex-esposa, né? E aí a Cláudia passou por um momento difícil também, de câncer, depois ela pode estar falando um pouco mais com propriedade a respeito disso, e a gente começou a estar mais juntos, a música para ela também foi terapia, né? Não foi, querida? E aí a gente começou a estar juntos, começamos a namorar, né? E criamos um projeto, que é o ProMai, Projeto Motivacional Música e Arte que não exclui. Então, a gente hoje tem um projeto, nós somos casados, nós vivemos da música, hoje eu estou aposentado, né? porque não consigo mais dar aula, a Cláudia também está em tratamento, né? E hoje a gente leva o nosso projeto para as feiras livres, é onde nós normalmente nos apresentamos, mas a gente também se apresenta em outros eventos, em praças também, diversos tipos de acontecimento que estão chamando a gente para poder participar, a gente está indo, a gente também tem a parte da palestra, né? Facebook. Então, a gente também tem as palestras de autoajuda, que somos chamados nas igrejas, nas comunidades, nas universidades, também para dar palestra de motivação, né? E a gente também agora tem um canal no YouTube, né? Que é o Promai Música, onde a gente também trabalha um quadro chamado Deficiente e Eficiente, onde a gente fala um pouco daquilo que o professor Márcio também expôs, né? Do processo da reabilitação da pessoa com deficiência visual e temos a Sacada Musical, que é onde a gente costuma fazer os nossos ensaios e a gente já grava e joga nas redes sociais e, enfim, né? Então, essa é a nossa história. Mais alguma coisa, querida? Não, né? Eles falaram tudo. Depois da aula que o professor Márcio começou a dar divisão, eu acho que não tem mais nada para falar, né? Da deficiência visual. Mas é isso, como eu falo assim, ele é minha memória, minha cabeça, minha lembrança, recordação, que eu sofro desse mal e eu sou sua visão. Meus olhos. E ele é teoria, eu sou a prática. Ele fala, me leva, eu vou levando ele de bicicleta, de moto, de carro, né? Então, vamos fazer acontecer. Mas ele é quem dá as ideias, cria... E ela complementa. Exatamente. É isso. Muito bom. Que demais, né? Eu acho que nada é por acaso, né? E vocês se encontrarem e hoje estarem com um propósito, com uma missão de levar a cultura de uma maneira inclusiva é realmente fenomenal. Eu acho que deu até vontade de a gente escutar mais alguma, né, pessoal? O que vocês acham aí? Vamos aproveitar o talento deles e deixar a aula mais animada ainda? Fiquem com vontade se vocês quiserem tocar. O Gilmar falou para mim que gostaria de... Ele sempre teve um sonho de sair viajando, tocando música em cidade, cidade, país, ir embora, colocar mochilão nas postas. Isso é mochileiro, né? A gente só não fez ainda por causa dos nossos cachorrinhos. Temos três filhos de quatro patas aqui. Mas um dia, quem sabe, a gente vai fazer acontecer. Com certeza, né? Nunca é tarde para um bom propósito, né? Vamos tocar uma música para vocês? A vontade. Vamos lá? Tá preparada aí, querida? Tá. Música alegre, hein? Quem sabe, cara? Música alegre, hein? 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 Amém. 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 Que demais, né, galera? Muito bom. Muito bom, né? Muito bem, minha gente. Infelizmente, tudo que é bom dura muito pouco, né? Tem o ar, né? Mas eu gostaria de chamar a galera aí para abrir o microfone, possível abrir a câmera também e falar o que sentiu da aula de hoje, dos conteúdos passados, dessas histórias de vidas fantásticas da Elisângela, da Claudinha, do Gilmar, de ouvir um som tão gostoso como esse para começar a semana de uma maneira diferente. Espero que vocês tenham gostado. Quem quer falar, a vontade aí. Vamos embora. Se apresenta e fala. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rodrigo. Eu adorei a música, né? Uma pena a gente não pode dançar num lugar, né? Assim, todo mundo, todo mundo confraternizar, né? Uma ótima música para melhorar, para a aula ser bem leve, né? Com o mestre Marcio, né? Apresentando. Com um depoimento emocionante aí da Elisângela, né? Minha esposa também chama Elisângela, então... Já sei que a Elisângela é uma pessoa super gente boa, né? Deve ser uma pessoa bem legal. É... Prazer em conhecer vocês, né? Foi uma aula muito legal, assim, um depoimento legal do Gilmar, de superação. Da Elisângela também passou por dificuldades, né? No bullying, né? Escolar. Eu acho que são depoimentos importantes, assim, para a nossa carreira. Para a gente poder não reclamar da vida. Às vezes a gente reclama que alguma coisa não está indo conforme o que a gente quer, a gente tem que lutar, né? Para melhorar as condições, né? E muito legal, assim. Gostei muito da aula. Prazer também à Cláudia, né? Que tem uma missão aí, né? Todo mundo tem sua missão na vida. A gente tem que se encontrar na vida para... Com certeza. Aperta mais com eles do que eles comigo, hein? Com certeza. Obrigado aí pelo... Valeu, meu amigo. Muito obrigado, querido. Excelente. Quem vem lá agora? Quem gostaria de abrir o microfone à vontade? Bom, Tainá. Eu sempre falando. Mas... Eu queria primeiramente agradecer pela aula. Agradecer o tempo que vocês tiveram de abdicar, de fazer outras coisas para estarem aqui conosco. Agradeço muito. Parabéns. Vocês têm um dom que é tocar. Porque eu sou dançarina, eu acho a coisa mais difícil do mundo tocar. Linda. A gente não sabe dançar. A gente pode fazer um encontro quando tudo isso acabar. Ah, e aí eu tento ensinar vocês a dançar e vocês a... Não, a tocar. Não, a tocar. Tá bom. Bom, é... Começar com essa, hein? Ah, a gente pode tentar, a gente pode tentar. Maravilha. Maravilha. Bom, mas então, é isso. Eu gostaria de agradecer o tempo que vocês tiraram para estar aqui com a gente. Para ensinar, porque, como o Rodrigo disse, muitas das vezes a gente reclama muito das coisas e a gente esquece de simplesmente dobrar o joelho no chão e agradecer. E vocês passaram isso, vocês tiveram dificuldades, vocês tiveram... Como a Elisângela disse, né? Ela passou por situações desagradáveis que a gente sabe que é a prática do bullying. Mas eu acho isso incrível quando a pessoa tira dessa situação ruim uma coisa boa, sabe? Eu achei incrível. Parabéns para vocês, parabéns para vocês todos. Porque, ainda assim, acontecendo mil coisas, médicos que fizeram coisas erradas. Vocês não deixaram de sorrir, vocês não deixaram isso desmotivar e vocês foram para cima. Então, parabéns. E agradeço muito. Acho que, em nome de todas, eu venho aqui agradecer. Obrigado. Obrigado. Valeu, Tainá. Obrigado, querida. Mais alguém quer falar? Eu queria muito agradecer. Meu nome é Poliana. Eu gostei muito, muito, muito do depoimento de cada um de vocês. E eu achei incrível, de verdade, principalmente a música que vocês fazem. Assim como a Tainá também tem um péssimo dom para a música. Uma destreza péssima. Quando eu era pequena eu sabia só flauta. E eu acho que nem consigo mais ir para a flauta de novo. Porque esses dias eu tentei parecer aquelas crianças mesmo, apitando, né? Mas, muito obrigada pelo depoimento de vocês, de verdade. Faz a gente ter uma visão diferente assim, sabe? Pensar um pouco mais... Diferente do que a gente pensa. Do que a gente está acostumado a ver. Do que a gente está acostumado a imaginar como é. E sim, começar a entender mesmo. E não só imaginar, né? Obrigada. Muito bom. Muito bom, Poli. Mais alguém? Boa noite. Eu tenho uma tia que é voluntária. Ela está afastada agora, mas ela é voluntária no Laras Moças Cegas. É a tia linda. Vocês devem conhecê-la, costureira. Ela tem 25 anos. Com certeza vocês conhecem ela. E... É muito legal ver essas experiências de superação de vocês, né? Às vezes a gente reclama doidado. E... Agradecer. E... É muito bom ver vocês assim. É uma lição de superação. Valeu. Muito obrigado. E... É isso aí. Boa noite. Valeu, Marcelo. Obrigado. Muito bom, gente. Se não tiver mais ninguém, vou passar agora a palavra para a Elisângela. Fazer as considerações finais dela. Depois eu passo para o Claudinho e para o Gilmar. Vai lá, Eli. Obrigado, viu? Mais uma vez. Bom, eu agradeço a todos vocês, né? Agradeço por tudo. E... Obrigado, Mestre, por ter me convidado para essa aula. Que foi uma aula, assim, sensacional. E... A gente vai superando, né? Porque até vocês têm os momentos de... Que vocês passam. Que são momentos de superação. Porque quantos de vocês para chegar no quarto semestre teve vontade de desistir, né? E estão aí, né? Então, parabéns para vocês, futuros... Já, futuros educadores. Oi, Eli. Muito bom. Valeu, querida. Obrigado aí. Nome da turma. Vai lá, minha querida Claudinha e Gilmar. A vontade. Eu, como psicopedagoga, eu trabalhei com crianças especiais com deficiência intelectual. e só tenho aprendido com eles agora, convivendo com o Gilmar e com os colegas, os parceiros, os amigos. A gente faz questão de inserir no nosso dia a dia, na nossa vida, o tempo todo. As pessoas com deficiências visuais. Inclusive, quando pedem para a gente fazer um evento... Tem vocalista, quem canta? Sim, temos a Valéria, que também é deficiente. Tem tecladista? Temos o Everaldo, que também é deficiente visual. Então, sempre estamos querendo levar pessoas com deficiência. Eu peço para vocês só que motivem sempre, acreditem no seu aluno com deficiência, sem deficiência, sempre confiem e dêem a chance ou oportunidade para eles se libertarem, ter autonomia e fazer, não o tempo todo assim, em cima. Deixa ele errar. É errando que se aprende. Então, é isso. Acreditem sempre e motivem. É isso. Obrigado, Cláudia. Eu também gostaria de agradecer mais uma vez ao mestre Márcio, a Elisângela, minha esposa, também aqui, do meu lado. Agradecer a todos que participaram. E eu acho que vocês estão sendo privilegiados esta noite, porque estão aí tendo exemplos vivos de superação. E essa superação toda foi proporcionada por, como já falei lá atrás, é sempre bom ressaltar, professores que realmente tiveram comprometimento com a causa, a responsabilidade, que se colocaram no nosso lugar e quiseram fazer a boa diferença nas nossas vidas. Quando eu estava na faculdade, na aula de didática de ensino, eu tive um professor que sempre batia nessa tecla. o professor Euni já está falecido. Então, ele sempre dizia que nós, enquanto professores, a gente deve proporcionar a boa diferença na vida dos nossos alunos. E também a gente deve aprender a facilitar a vida do aluno e a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Por quê? Porque nós somos professores, nós somos mestres. A nossa missão é ensinar. A nossa missão não é simplesmente fazer com que o outro desaprenda. Pelo contrário, a gente tem a missão de ensinar. Então, e isso é uma dádiva. Se vocês estão nesse curso hoje, se escolheram serem professores, porque vocês têm dentro de si mesmo essa avidez, esse dom de ensinar, esse talento. Então, aproveitem esse talento de ensinar. Nunca dificultem, sempre facilite. Nunca desista, mas sempre insista com os alunos. Ok? Então, fica essa lembrança. Uma complementação assim. Quem escolhe ser professor, realmente, como o Elif falou, tem que ter um dom, uma dádiva, né? Porque o salário é assim, né? Muito pequeno. Então, precisa ter muito amor mesmo para compartilhar, passar adiante os nossos aprendizados. E aí, sigam em frente. E escolham sempre fazer a boa diferença. Porque tem muita gente por aí que, infelizmente, faz a má diferença na vida das pessoas, né? E vocês, enquanto profissionais, escolham ser melhores a cada dia. Gilmar e Claudinha, por favor, telefone de contato para shows, apresentações, 15 anos, casamento, velório. Vamos embora. Tem velório, tocamos já sim. Por que não? Claro. É o do Gilmar, 988-10-9232. Peraí, rolou tudo de novo. Vamos devagar. 013-988-10-9232. Beleza. O da Claudinha, né? Que é o 13-9-915-5943. Beleza. Já botei aqui no chat, galera. Anota. Vamos ajudar esse projeto que é fantástico. Se inscrevam no canal que eu coloquei aí no chat, tá? Também tem um vídeo da Elisângela na capoeira falando à vontade. Meus amigos, sem palavras para agradecer essa noite tão legal que a gente teve. Fico feliz de ver o semblante de alguns alunos aí que abriram a câmera felizes aí da aula de hoje. Vou pedir para todos os outros abrirem a câmera para a gente tirar uma fotona agora. vou pedir para a minha fotógrafa oficial, grande Poliana, tirar aquele print. Professor, eu vou tirar a foto, mas eu não vou conseguir abrir a câmera, porque minha câmera, eu estou apertando para abrir e ela está fechando. não sei o que está acontecendo. Então, você tira a foto para a gente, Poli. Tiro. Então, por favor, galera. Foi bom isso das câmeras. Abre a câmera a todo mundo. Bora, Vitor. Todo mundo. Danilo, Bianca, vambora. Sorriso. Isso das câmeras estarem desligadas foi legal, porque eu pude sentir também a audiodescrição deles e imaginar alguns que estavam com a câmera desligada quando fizeram a audiodescrição, né? É verdade. Vamos lá. Quem falta abrir a câmera aí? Vamos lá. Um, dois, três e... Tirei. Aê. Foi sim, professor. Valeu, gente. Obrigado. Boa semana para todos. Para ti também, professor. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Prazer em conhecê-lo, professor. Obrigada pela aula, gente. Obrigada. Obrigada pela aula, gente. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto